Nós vamos viver emoções inéditas E com certeza emoções que você não vive duas vezes na vida Voltar pela primeira vez na sua cidade Como um grande artista Se apresentando em praça pública Com um ingresso gratuito Dois dias depois você está em Las Vegas Concorrendo ao Grammy A Ana Clara toda a vida ela gostou de música Sempre gostou Ela sempre falava pra gente Pai, mãe, eu quero ser cantora A Vitória Ela é de um coração gigantesco Ela não vê maldade nas pessoas Eu até falo pra ela as vezes Assim, Vitória Seria tão bom se as coisas realmente chegassem até você Do jeito que você idealiza Do jeito que você quer Muito amor Tudo que você quer Do jeito que você quer Do jeito que você quer A CIDADE NO BRASIL